Fala galera, muito bem-vindos de volta ao meu canal Eu tomei um golpe, se é que pode se chamar de golpe durante a minha viagem ao Peru É que se eu falar que eu tomei um golpe no Peru, vai ficar meio estranho, né? Preciso encontrar um jeito melhor de falar isso Quem nunca passou perrengues em uma viagem? Quem já foi passado pra trás de alguma maneira? Nesse vídeo eu quero colocar aqui rapidamente dois perrengues que eu passei durante a minha viagem ao Peru Um deles pode ser considerado golpe Mas eu queria que vocês ficassem até o final do vídeo Porque não adianta só jogar o problema, né? Eu preciso dar o problema e uma solução Então eu queria passar algumas dicas pra vocês De como se proteger um pouco mais Pra que mesmo que você tome golpes Mesmo que você passe alguns perrengues Que você consiga se sair bem e não te prejudicar tanto Beleza? Então rola a vinheta Foram dois perrengues que eu passei durante essa viagem E um deles foi muito decepcionante Bom, agora é o meu terceiro dia aqui em Cusco Bom, né? Pro hotel e tal Bom, cheguei agora aqui no meu hotel Encontrei No alto de uma ladeirinha Pra variar Só pra me cansar mais e me testar Mas eu cheguei aqui O hotel parece muito bacana E só que ainda demora mais uns 30 minutos O hotel liberaram o quarto Enquanto isso a gente pode ficar aqui Num terracinho que eles têm Que dá um quase 360 aqui na cidade Tem uma vista bem bacana da cidade de Cusco O primeiro perrengue foi algo talvez light, vamos dizer assim Não foi um grande problema Mas que acabou dando depois uma baita dor de cabeça pra mim Quando eu retornei da viagem Parecia ser um hotel bem legal O pessoal foi até bem simpático e tal Mas uma coisa já me deixou um pouquinho desanimado Que eles me colocaram no quarto andar E não tinha elevador Pô, quatro andares, ah, suaves Quatro lances de escada, tranquilo Tá bom, ok Mas Cusco é uma cidade que está a 3.400 metros de altitude E vocês não têm ideia Quem já foi pra lá sabe Mas quem não foi Vocês não têm ideia do cansaço Que é a gente subir um lance de escada Cara, cansa demais Eu me senti um senhorzinho de uns 90 anos Subindo a escada no meu primeiro dia Estava começando ali o processo de aclimatação E ter que subir os quatro andares Já era um esforço absurdo Mas ok, não tinha problema Eu superei os quatro andares E bola pra frente Pedi pros caras me trocarem de quarto Pedi pra resolver o problema do chuveiro e tal E cada hora vinha com uma desculpa nova Ah, porque acabou a água na cidade Ah, porque a gente não consegue bombear Ah, porque a bomba de água estava desligada Os caras não me deram muita bola E aí a funcionária soltou a informação De que no quarto andar Realmente havia um problema sério De falta d'água constante naquele hotel E eu falei, pô, né cara Se eles já sabiam desse problema Por que eles não arrumam? Ok, tive que reservar um novo hotel Beleza, deu um certo transtorno O perrengue que eu passei Além desse problema de quase um dia inteiro Sem tomar banho Depois de estar cansado Antes de sair do hotel Eu negociei ali com o rapaz da recepção Que era pra eles me estornarem O valor daquela diária Que eu não havia ficado, né Então, eu talvez tenha sido um vacilo meu Não ter cancelado a reserva pelo book E aí eu tentei negociar com o cara De uma maneira mais amigável Olha, você cancela aí pra mim Eu não queria cancelar Mas eu falei, você cancela a minha diária Eu vou pegar um outro hotel E você me estorna Ele falou, ok, ok, amigo Tranquilo, amanhã já vejo isso Eu demorei quase 50 dias Pra receber esse valor Da diária do hotel Beleza? Pausa, memorize isso Acabei de fazer a troca de hotel Saímos do outro hotel Viemos pra... Aqui mais próximo, inclusive Da Plaza de Armas Fica uma localização bem melhor E eu tinha hoje marcado o passeio Pra fazer montanhas palcoio São montanhas coloridas, né Que eu tava querendo muito fazer Às 3 horas da manhã eu acordei Fiquei aguardando a agência no hotel E eles simplesmente apareceram Reservei todos os meus passeios Com quase um mês de antecedência Pra um site na internet Passeios reservados e passeios pagos Minha viagem tava toda cronometrada No dia 14 de maio, se eu não me engano Eu teria o passeio pra famosas montanhas coloridas Não aquelas montanhas coloridas que o pessoal fala Que é a Vinicunca Mas a montanha Palcoio Que é uma montanha um pouquinho diferente Falam que tem um baita visual Que é um local sensacional Eu havia reservado esse passeio Quando foi 7 horas da manhã me responderam Que havia tido um problema no carro E que iriam ver E por aí ficou Foi a última mensagem que eu recebi dessa agência Eu questionei se ia ter um tour mesmo Não me responderam até agora Então agora eu vou tentar ir lá na agência E ver o que tá acontecendo Agora já foi, já são quase meio dia Não tenho passeio, não tenho um tour E simplesmente eu não consegui ver Uma das atrações mais bonitas do país Eu tava sonhando pra ver Infelizmente não vai tá Infelizmente não vai rolar dessa vez Eu fui até a agência presencial Falei um monte pros caras Os caras ficaram tudo com cara de tacho Não tinha ainda uma explicação Eu simplesmente perdi o passeio que eu mais queria fazer Eu tava contando os dias pra fazer esse passeio Eu tinha deixado de ir pra Machu Picchu Pra poder fazer esse passeio das Montanhas Coloridas E eu não consegui por causa desse bonde que eu tomei da agência Galera, o que a gente pode fazer numa situação dessas? Tá? Então assim A decepção foi grande e não tem como voltar Eu não consegui fazer o passeio das Montanhas Coloridas Então realmente isso é uma perda absurda Mas a gente tem que ter um certo resguardo Pelo menos em relação ao dinheiro que eu havia pago Então vamos lá Quais foram as precauções que eu tomei? Primeiro, no site onde eu reservei Que eu até recomendo pra vocês Esse site que eu reservei Eu reservei mais outros 5 passeios E todos funcionaram perfeitamente Com agências maravilhosas Tudo preciso, tudo cronometrado Num valor até razoavelmente bom Quando eu comecei a comparar com outras agências ali Locais no Peru e tal Esse site chama-se Viator Ou Viator Dependendo de como você quiser falar E ali você tem uma gama gigantesca de passeios Em vários lugares do mundo Você consegue contratar passeios pelo mundo inteiro Porque ela é uma plataforma Onde ela contrata as agências locais Então você tem passeios no mundo inteiro Esses passeios foram pagos com cartão de crédito Quase um mês de antecedência E o diferencial dessa plataforma É que lá você tem total acesso a reembolso A descrição de problemas A reviews dos passeios E outras informações No momento em que eu tomei o bonde da agência Eu já peguei meu celular E realizei o cancelamento E o famoso refund Que seria o reembolso Na hora No segundo dia Eu já estava com o dinheiro de volta na conta Apesar do desespero De não conseguir fazer o passeio O dinheiro pelo menos foi Reembolsado ali 100% Em questão de um dia Para mim Então Uma dica é O que a gente pode ter um mínimo de resguardo é Fechem os seus passeios com Se for fechar pela internet Que eu fiz com antecedência Fechem com uma plataforma confiável E eu recomendo para vocês A Viator Porque funcionou muito bem Eles realmente não tinham como saber Aquela agência tinha toda uma credencial Tinha um Instagram grande Plaquinhas indicando lá 700 mil passeios foram feitos com eles Assim Eles tinham toda uma visibilidade boa E a Viator não tinha como saber Que eles dariam esse furo Terrível Então eu recomendo mesmo assim a Viator Pelo histórico Por todos os outros passeios Que eu consegui fazer direitinho Voltando ao primeiro caso do hotel Como que eu consegui ter um certo resguardo Um pouquinho mais de segurança E aí eu entendi a sacada Como é que funciona Quando a gente tiver problemas com uma agência de turismo Ou com um hotel Esse tipo de coisa Eu tentava falar com o Booking Não conseguia Eu tentava falar com o hotel Não conseguia Eu queria o meu reembolso Mandava mensagem para o hotel Os caras demoravam Uma semana para me responder Eu estava lá com aquele pressentimentozinho De que eu não ia conseguir esse dinheiro de volta Cheguei a ligar para o Booking Falei com uma atendente Ela falou Cara, a gente já fez a solicitação para eles A gente não pode fazer mais nada Porque o hotel disse que está agindo Eu falei Cara, mas já tem um mês Que eu estou tentando falar Eles falam que vão pagar E não pagam E aí eu falei Qual que é a minha única saída E essa é a dica de ouro para vocês Funcionando nos dois casos Review Faça um review Faça um comentário Comentários Contra essas agências Ou contra os hotéis Em um site de renome É decisivo Os caras têm muito medo disso Porque esse é o grande cartão postal dos caras É a recomendação que as pessoas dão Então se você falar mal desses caras Eu achei que não daria nada Falei Pô, mais um comentário E tal Ninguém vai dar atenção Olha como funcionam as coisas Eu fui no Booking Eu tinha feito já uma avaliação desse hotel Como razoável Porque de fato Os quartos no Marantão Rui Se eu tinha esse problema Eu coloquei ali uma nota 6 Devido aos problemas e tal Me colocaram no quarto andar Eu estava meio puto ali Mas ok Nota 6 Que o quarto não era tão ruim Eu voltei lá Refiz a minha avaliação Joguei nota 1 E coloquei em letras garrafais O hotel está me devendo A diária Que eu cancelei Que eles deveriam ter me reembolsado Coloquei isso Filma a descrição Passou 3 horas O cara do hotel Me mandou uma mensagem Desesperado Pedindo para eu tirar o review E que ele ia fazer o pagamento Na hora Cara Eu não acreditei Eu falei Não, não é possível O cara ficou atordoado Com o comentário que eu fiz E me pagou 3 horas depois O dinheiro estava na minha conta Eu gerei o link do Paypal Para o cara O cara se tornou em dinheiro Não foi nem no cartão de crédito 3 horas depois Que eu coloquei o comentário O dinheiro estava na minha conta Ou seja Os caras Eles têm muito medo Desses comentários E da avaliação ruim No booking A avaliação ruim Conta muito para eles Então se vocês tiverem problemas Com o hotel Principalmente nesse caso De não pagamento Algo que ficou devido Pelo hotel Cara Façam a avaliação Mas tem que ser justo também Vamos sair dando a avaliação ruim Se de fato não ocorreu Algum problema sério Só se tiver um problema sério Que realmente Vocês estão ali Muito putos Não conseguem resolver a situação Fica ligado Coloca o comentário Rebaixa a nota dos caras Os caras vão falar com você Certeza Bom Em relação a agência Eu fiz a mesma coisa Só que eu já estava com dinheiro Foi só mesmo para Tentar causar um impacto Para eles Eu coloquei duas avaliações ruins Tanto no TripAdvisor Quanto no próprio site da Viator Passou dois dias A agência entrou em contato comigo Pedindo desculpas Coisa que não tinham feito Desde que eu saí Nem quando eu fui lá Os caras me pediram desculpas E me deram qualquer satisfação Foi eu colocar o comentário No TripAdvisor Eles vieram Questão também de um dia Vieram falar comigo Colocaram um baita no texto Pedindo para eu tirar O comentário ruim E eu falei Cara Isso é o mínimo que vocês podem ter Para vocês lembrarem Que alguém saiu de um país Para ir para o outro país Com o sonho de fazer um passeio E vocês interromperam isso Essa é a dica de olho Que eu queria passar para vocês Cara Se tiver problema Façam reviews ruins Da agência Ou do hotel Ou de quem vocês tiver problema Porque os caras Realmente tem medo disso É como se fosse um órgão regulador Aqui no Brasil Você vai no Procon Você vai na Anvisa Sei lá o que Para agência de turismo Motéis Que sejam internacionais Você está no exterior Com o que você vai reclamar Você não pode reclamar com o Procon Então Essa é a minha dica Façam reviews Que podem detonar esses caras E aí vocês sim vão conseguir Ter uma certa garantia E aí os caras vão vir Falar com você Certeza Bom galera Esses foram meus perrengues Espero que vocês Não passem perrengues Como os meus Ou se vocês passem Que consigam ali Se sair um pouquinho melhor Muito obrigado por assistir Espero que você comente Espero que você dê seu like Porque essa dica É uma dica muito boa Dá um like aqui Comenta E coloque um comentário Aqui se você já teve Um perrengue desses aí Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!